Aí, indo pro motel, eu passei na padaria, peguei 5 pães de queijo, 1 pingado e 1 empada. Eu lembro até hoje. E aí, eu fiz, juro por Deus, e não comi no local. Eu levei pra comer no motel. Foi a primeira vez na história que entraram com 1 pingado, 5 pães de queijo e 1 empada. Famosa empada fodas, né? Senhoras e senhores, mais um Para Maiores Cast aqui com vocês. E a gente, eu, Lávio Andrade, Kedjen e Silvio, e o nosso convidado de hoje, Afonso Padilha. Ai, gai, menina. Chama! Estamos aqui com Afonção e Afonso. A gente também tem um patrocinador chamado Lunch of Love Tech Shop. Que a gente ganha presentinhos. Lá onde você encontra as melhores rolas desse Brasil, entrega pra todo o país. Eu sou usuário dessas coisas aí, cara. É não! Eu uso fruto, né? Eu uso fruto. Lunch of Love, patrocinadora do Para Maiores. E já vou aproveitar a deixa já. Você, tipo, usa sempre? Quando você tá fazendo sexo ou, tipo... Não, eu uso quando tô tomando café. É, é que é o pingado. Mas isso, tipo, um vibrador é tudo que a gente precisa. Você sempre propõe uma paradinha quando a mina... Ou você espera... Eu não me senti, é coisa nova. É coisa nova. Faz um... Eu acho que esse ano que eu comecei mais a usufrutar disso aí. Cara, eu sinto a febre, né? Porque eu sou bom de massagem, né? Eu gosto de fazer massagem. Então, do nada, tem massagem porque o vibrador, ele veio de um massagiador, né? A premissa dele, ele foi inventado pra ser um massagiador e ressignificaram o uso dele. Tipo, o prendedor de roupa que você coloca na comida. Você também, o vibrador, você coloca na comida. Tipo, o chuveirinho, né? O chuveirinho era um negócio e virou pra outro. Exatamente. Eu vi uma parada, você falando agora... Eu não sei se é real, eu não sei se foi... Eu não fui pesquisar. É aquele que eu recebo, às vezes eu não quero distribuir porque eu não sei se é real. E antigamente, as mulheres iam ao médico quando ela tava estressada, num momento assim, aí os médicos não faziam massagem. Ah, sim, sim, sim. Na verdade, os caras chamavam de... Puta, eu esqueci agora, eu fiz uma piada sobre isso. Que era... O estressado achava que o estresse saía daquilo ali e também tinha gente que achava que a mulher tava com o demônio no corpo. Então, o cara era masturbador, o trabalho dos caras. Então, ele ficava ali, tanto pra tirar o satanás do corpo da mulher, porque achava que o tesão era o satanás. Ah, mas aí a gente tá vendo que o satanás tá entrando pelo lugar certo. O satanás não perde tempo. Aí tinha o Lúcio, fica com... O trabalho dos caras era masturbador. O trabalho do cara era ficar fazendo isso aqui. Tocando a tiririca, né? Tocando a tiririca, né? Pra mulher relaxar o cara aqui, ó. Ficava aqui, DJ, né? Metendo o DJ antes das picapes existirem. Muito antes. Pô, então por que que o vagabundo parou de fazer, né, cara? Se antigamente os caras já faziam, agora... Não, mas eles faziam pela finalidade errada. Que eles faziam pra tirar o diabo do corpo da mulher. E aí, se a mulher gozava, é como se tivesse expulsado o demônio. E era os caras... Era o motivo da... Não, mas aí, não. Imagina, a mulher também tá gostando. E aí, devia ter de cara que encostava por ler. Opa. O movimento... Que tem umas meninas que demoram. Imagina, você ficar aqui um tempão... Cara, ó, não posso mais. Ah, então. Esse daí não tá afim de sair agora, não, hein? Acho que esse aí... Lá pra sábado... Esse é do demônio que quer ficar. Esse demônio deve ser o demônio do cunhado, né? Que não quer ir embora nunca. E quando tá lá fazendo o demônio... O squirt, né? Que é... Que caralho, tudo isso. Às vezes sai, né? Às vezes sai isso aí. Caralho, isso aí tem... Ah, imagina o susto do exorcista. O exorcista tá falando pra mim. O exorcismo do masturbador. Masturbadocista. Vai ter novo filme, então. Ah, mas aí eu acho que é quando tem o demônio gêmeo, né? Que sai muito. Nossa senhora. Devia ter um filme pornô do exorcismo de Emily Rose nessa versão. Já pensou... Não, não para, não para. Mas deve ter. Tem de tudo. Mano, tem de tudo. Tem... Que é... Paródia de filme pornô tem de todos. X-Men, Vingadores, você tem hoje em dia. Eu gosto de... Eu gosto de Trepa de Elite 2. O buraco agora é outro. Ah, eu acho tão bom isso. Esse é pra mim... Eu gosto dos nomes. Eu gosto dos nomes. É o Senhor dos Anais. É o Senhor dos Anais. Harry Rola. Tem um Harry Rola. Tem um Edward. Harry Potter da Rola. Mãos de pênis. Os caras cheias de pênis na mão. Ah, não, cara. Sério? Não é possível. É, tem... Cara, tem até tipo... Eles pegam um desenho. Eu lembro que era... Ah, mas desenho na época do meu pai. Meu pai tinha umas fitas que tinham os desenhos. O cara tinha uma rola gigante. E aí a rola... Ele tava dentro da casa pra procurar a mulher. Juro? Juro? Eu tinha um desenho. É o teu lugar silencioso. É isso aí, né? É o teu lugar barulhento. A rola o Lázaro. Não, mas eu digo, tem sátira de desenho. Os Simpsons. Aí é o Homer comendo a magia. Cara, é uma putada. Ele tem de tudo, tudo. Caralho. E vocês gostam desse tipo de desenho? É hentai que eles chamam. É verdade. Eu acho só muito engraçado. Eu, quando eu era mais moleque, eu gostava dos hentai. Mas hoje em dia, eu acho um pouquinho, talvez... Quase beiro doentio. Mas é uma magia muito fina. Eu curtia no... Acho que The King of Fighters tinha os personagens de luta. Não sei se vocês manjam. Tipo a Street Fighter. Tipo a Street Fighter e a Série B. Tipo a Shulin. Quando eu jogava lá Street Fighter e a Shulin, nessa idade mais nova, havia a hentai de a Shulin. Falei, caralho. Ficava brisando no jogo. Porque a Shulin tava com os peitão lá, com a sainha. Tinha uma mina do The King of Fighters também. Falei, caralho. Dava um tesãozinho quando era adolescente. Onde que dava um tesão? Quando você era adolescente, você tinha tesão em um tijolo. Eu não acho que tava almofado aí, sim. É isso. Eu confesso que eu bati várias punhas pras paquitas. Ah, não. Mas é isso. É outras. Até hoje, se pá. Também. Tem umas. Tem umas. Sorvetão tá um sorvetão. Sorvetão? Vocês precisam lembrar de uma situação bem esquisita, cara. Eu lembro que o meu pai... Lembra da época de locadora? É. Alogar fita e ir lá e tal. E meu pai foi alogar comigo com o meu irmão. E essa fita tava na parte de terror. E eu sempre gostei de terror. Sim. Aí tinha uma fita chamada camisinha assassina. Ah, que ótimo. Então, acho que o meu pai quis introduzir a parte da sexualidade. Falou, acho que deve ser alguma coisa educativa. Ah. Tal, uma parada. Como é que vai ser educativo a camisinha assassina? Ah, ele... Acho que ele quis. Tipo, pô, vou mostrar um bagulho. Tipo, meus filhos tão crescendo e tal. A hora de eu, como pai, mostrar uma parada. Sim, sim, sim. Educação sexual dentro de casa. Educação sexual dentro de casa. Só que a primeira cena era, tipo, um cara transando com outro cara. Ah. E a gente, tipo, novinho. Meu pai também todo desconcertado. Isso nos anos 90 e blau. É. E meu pai todo desconcertado, assim. A gente não sabia o que fazer. Aí o cara tá transando com outro cara. Aí ele tava de camisinha. E a camisinha comeu o pau do cara. Ah. E saiu como se fosse um enxerto de linguiça. E saiu andando com o pau do cara, assim, pingando. Meu Deus, você tá inventando isso. Eu juro. Camisinha assassina. Existe esse filme. Existe. Camisinha assassina. Aí na hora tudo ficou assim. Mano, já me ganhou. Eu já quero ver se a primeira cena é isso. Existe. É a camisinha que a rodela da camisinha, na entrada, é uma boca. O anel da camisinha é uma boca. É um dente. Caralho, eu conheci esse filme como Verbes Malditos. Lembra dos Verbes Malditos? Kevin Bacon. Lembro muito. Caralho, passava no SBT toda semana. Mano. Cinema em casa. Mas se bem que toda camisinha é assassina, né? Porque ela evita um monte de vida, né? De vida. Cara, eu vou procurar esse filme. Camisinha assassina. E aí, seu pai explicou como? Eu não lembro. Só sei que ficou um climão. Eu lembro da sensação esquisita. Nem toda camisinha é assim, filho. Pode usar que nem toda camisinha. Mas ele pode assistir com vocês? Não, ele pôs. Mas você assistiu inteiro, né? Não, não. Meu pai tirou na hora e depois falou. Não, esse filme não é pra vocês. E já era. E acabou o assunto. Não houve uma conversa então, filho? Não. Ele jogou pra debaixo do tapete, a camisinha falou. Vamos fingir que nada disso aconteceu. Zerou. Mas e a camisinha era assassina como? Tipo, tinha que abrir o pacotinho pra ela sair ou tinha camisinhas no ar? Não, ela só manifestava em contato com o pau. É. Aí, aí, decidiu. Pelo que eu entendi, né? Se você pegou a serra na camisinha, que entra num pau mole, nem a mais assassina de todos, se recusa. É mesmo. Não entra, né? É difícil, mano. É uma rola que dobra. É, parece que você tá colocando roupa no bebê recém-nascido, né? Ele fica meio molinho. Parece que a rola tá... Na hora da nova. Vai colocar roupa de saída. Criança mimada, né? Comigo, eu falei pro meu pai, eu quero assistir filme. Aí, ele falou... Vocês vão ficar dando exemplo de pai aqui, todo mundo? É o cigarro assassino. O cigarro assassino. O meu pai me levou e eu peguei e... Eu tinha dois videocassetes. Então, eu copiei a fita. Ah, que isso é crime, filha da puta. É. E aí, eu colocava um nome top. Tipo, de volta para o futuro. E aí, mandava pros meus amigos. Aí, galera, ia assistindo. Aí, depois, você falou, porra, pega um outro lá que eu vi lá na frente, que é bem legal. Aí, meu pai foi lá e falou assim, ó... Me liberou para pegar os filmes. O máximo que ele fazia é assim, deixa eu ver qual é. Aí, eu dava a capa... Do filme pornô? É. É mesmo? Ele me levou. Cara, que pai maneiro. Só que ele queria ver... Não, o pai de Cerninho chamava... 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 O pai de Cerninho chamava ele com a namorada para ir para casa. Não, vai ficar aqui, porque aqui está seguro. É. Bem transar aqui em casa. Não, mas isso de... Escolhe lá o filme. Mas quantos anos você tinha? 14, 15? 14, 15. Ah, tá. Já sabia o que estava... Porra, isso é muito bom. Esse bagulho, mas é raridade. Porque você é de 79, 14, 15 foi 90 e blau. Naquela época... Vocês também. Não tinha negócio de educação sexual em casa? Não, não tinha. O mais próximo que eu falei de sexo com a minha mãe, que a gente falou de, vamos dizer, uma educação sexual, foi... Ia sair e falar, ó, encapa esse bicho velho aí que eu não quero ninguém culpar o gotejando ou vou cuidar de ranhante de ninguém. Era o mais próximo que era falar, coloca uma camisinha porque é muito mais seguro para você. Em vez de ela falar isso, ela falava de um jeito bem grosso. Não, usa que eu não vou cuidar do ranhante de ninguém aqui nessa casa. Então, o mais próximo. E hoje em dia existe mais um diálogo e o pai do quedinho é muito bom. Então, eu mesmo, eu mesmo tudo aqui. Seu pai tá à frente do tempo. Não, meu pai é pica. O pai do pai do quedinho é pica. É, eu mesmo só a única coisa que eu... Tudo que eu sabia de sexo tava na palma da minha mão, né? Era muito pouco. Você tinha um palme top? Você tinha um palme top? Mas hoje em dia também, tudo que eu sei de sexo, eu tô aqui. Tá na palma da minha mão. Meu irmão, aí teve uma das fitas... Não, só eu falo um negócio. Você falou do seu pai aqui. E pra mim, uma das melhores coisas que eu descobri no ano de 2020 foi que o pai do quedinho pegava a mãe do Bruno Romano. Isso pra mim... Você sabia? Você sabia? Não. Namorado. É, namorado. Sério? Foi assim que eles se conheceram. Eu conheci o Bruno Romano. Você é irmão do Bruno Romano. Eu sou irmão do Bruno Romano. O pai do quedinho comia a mãe do Bruno. Isso é muito bom. De verdade. Ele conheceu o Bruno aí. Antes do stand-up. Ah, você já conhecia ele antes do stand-up. Foi o stand-up. O Bruno que me introduzi no stand-up. E só o seu pai que introduziu na mãe do Bruno. Ô, Cadão. Quando tu vê a mãe do Bruno, tu chama ela de madrasta? Não, meu senhor. Eu chamo ela de mãe até hoje. Você perde bênção? Juro? Juro? Não é a única branca que gosta dele lá na casa do Bruno. Tem duas, porra. Tem duas. Minha mulher também, caralho. Que história boa, velho. Não, eu fiquei muito bem. Mentira. Sério? Caralho, velho. Seríssimo. É, mas no futuro vai ter, tipo, um... Porque já tem um monte de comediante tendo filho. Você acha que não vai ter, tipo, um relacionamento do filho de não sei quem, que eu não sei quem lá? Vai, tá todo mundo. Vai, não vai? E tem um monte da mesma idade, bicho. Tem muito, muito próximo. Tem muitas possibilidades aí pra acontecer. De dizer assim, ô, Afonso, teu filho esteve lá em casa. Ó, fala pra aquele filho da puta incapaz esse caralho, viu? Minha filha vai ser grávida aqui, eu vou botar uma fuder nele, hein? É, que risco que eu digo. Não vai falar assim com meu filho. Quando ele chegar aí, você é filho do Afonso, né? Eu lembro que a gente tava lá em casa. Seu pai era impossível. Senta aqui que a gente vai conversar um negócio. Ó, nada de dar tapa na minha filha, entendeu? More sozinho pra não levar a menina pra lá. Ó, rapaz, conhece teu pai. A gente tava lá em casa. Eu conheço teu avô, mas teu pai. Eu conheço teu avô, não. Eu conheço teu avô. Ó, teu pai eu conheço. Tava eu, o Quedinho e o Alisson Castro lá em casa. E aí, o Quedinho tá planejando ter filho agora, né? E aí, ficou eu e o Alisson brisando, o Quedinho falou. O Quedinho tá ligado que depois tua filha, a galera vai meter a rola na cara dela. Aí ele, não, vai não, porra. Vai, Quedinho. Inclusive ela vai... Vai, 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 vai. Certeza. Aí ele falou, inclusive ela hoje em dia. Ela vai chegar em casa beijar seu rosto com bafinho de rola. Seu coisa, seu cheixeira, hein? Seu cheixeira de rola. Mas tá bom. Aí a gente falou. Aí vai ser, vai ser. Ou com bafinho de xaxeca também. Tem que... Nossa, tô chupando. Meu irmão, a gente brisou muito, Quedinho. Quedinho, mas ela vai, Quedinho. Inclusive vai ter dia que ela vai pegar e bater. Quedinho, vai não, meu bebê. Porra. Não, não tem problema, Quedinho. Vai ter dia, pô. Isso aí é a vida devolver, meu irmão. Aí a Fonda Zé, então, vai ser meu filho. Relaxa. Aí a minha mulher falou assim, eu falei assim, porra, mas quer dizer que vai ter um cara que vai comer ela gostosão, a minha filha? A sua mulher falou isso? Aí, não, eu falei, eu falei assim, quer dizer que vai ter um cara que vai comer minha filha gostosão? Minha mulher falou, você não fez isso com a filha dos outros? Aí eu falei... E também vai ter uns caras que vai comer ruim, né? Também. Tadinho, isso é pior. Também se a gente pudesse evitar também, né? É melhor que sempre seja bom. É, sempre seja bom. Também não há dessa, eu dou primeiro. Se o cara for top, eu passo pra ela, né? É, é isso. Vai fazer assim. Isso é uma triagem. Ah, você é um bonzão? Senta aqui, então. Pega o carimbo aqui, ó. Mexe aqui. Ah, pode fazer essa rola aqui. Deixa eu ver aqui. Sabe tola é boa. Deixa eu ver. Ah, pode fazer essa rola. Deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer um bolinho aqui em você. Vai ter um carimbo em casa. Vai ter um carimbão. Felipe, ok. Aprovado a reprocessão. E é muito legal a gente parar pra pensar, porque a gente trocando ideia assim, é normal. Há 10 anos, ninguém trocava esse tipo de ideia. Não, não. E eu trocava sobre o filho. Ah, meu filho vai comer todo mundo, mas não sei o que lá. Minha filha, Deus o livre. Ninguém vai encostar. Eu vou criar ela dentro de um porão, entendeu? Só vou apresentar coisas... Mariana, só coisa de sapatão e lésbicas. Pra ela ficar aqui paradinha, meu irmão. Tem que mudar mesmo. Tem que mudar mesmo. E o meu questionamento não era nem que... Pô, não sei que a filha vai ficar com 15 reais. Não, a gente tava zoando com ele. Ele falou, é meu bebê, não. É meu bebê. Eu vejo foto de menininha, eu falo, porra, eu vou ter uma filha. Porra, vai ficar comigo, né? A filhinha do papai e tal. E daqui a pouco vai vir um filha da puta. Não, porra. Não necessariamente vai ser um filha da puta. Não, mas vai ser um filha... Só o fato de estar comendo já é filha da puta pra ele. É, porque é ciúme, né? É ciúme que o cara vai ter, mas tem que entender e você explicar. Pode ser os caras, mano, ele pode ser uns panguão igual o Guto. É, Guto. Não é não, Guto? Cara, o Guto é um dos caras mais devagar que eu conheço. É mesmo, Guto? Não, o Guto é impossível agora. Não, agora, agora. Agora, ele deve ter aprendido os últimos meses aí. Eu lembro que a gente foi fazer lá um dos falecidos Curitiba Comedy Club, um dos últimos shows lá, Afonso Convida. Aí de lá a gente foi pra um show do Atitude 67. Eu ia falar 69. Atitude 67. Para maior isso. E aí a gente foi, eu, ele e o Jansão. Eu e o Jansão. E o Jansão é roqueiro. Então já estava pistola de estar lá já. Um lugar grandão. Aí uma mina... Conta a sua versão, depois eu conto a minha que eu quero... A gente estava lá de boa, a gente bebendo e tal. No camarote, a gente descia e dava uma volta às vezes, e na hora que a gente desceu pra dar uma volta, ficamos lá no fundinho. E Afonso também... É cada um passo, né, Afonso? Não, lá em Curitiba é foda, mano. Imagina, eu estou numa balada em Curitiba. Então não dava pra eu andar. Qualquer coisa que eu ia fazer, já vinha uma pessoa... Tira uma volta. Eu não podia ficar com ninguém também, que é a pessoa... Aê! Aê! Então eu tinha que ficar só parado, olhando o show, como se nada tivesse acontecendo. Não, isso já acontece contigo em qualquer lugar. Ainda mais que eu sendo de lá, fodeu. É, eu sendo de lá. Então aí eu estava assim. Aí o Guto falou, vamos dar uma volta. Tinha receio, fazia uns seis meses que estava soltando. Nem isso. É, era pouco. Era pouco tempo. Seis meses. Acabou de... O cachorro acabou de ser solto, assim. Abriu o portão. Então ele mesmo... Vidal, o bicho mundo todo é meu. Não, não é nada ser roqueiro. Então ele está entre... Será que eu vou conhecer o mundo ou eu volto para dentro da minha casa? Ele estava nessa... No portão, portão aberto. Isso, ele estava assim. Eu vou no voo. Não, já tinha saído do portão. Mas ele estava vendo se eles não trancaram. Eu estou saindo... Estava dando assim. Quando você sai, coloca o pé para segurar a porta. É isso. Pera aí, pera aí. Do hotel, né? Que você está sem a chave. Aí apareceu o Neil e falou assim. Tu quer a pírola azul ou tu quer a vermelha? Sabe que não tem volta mais. Você vai fazer o quê? E a gente sai e a gente também não sabe como abordar. Não sei como está. Eram uns seis anos de namoro. Fora os seis, eu namorei a vida inteira. Então eu não sabia. Falei, mano, como que a gente é cringe, né? Como fala? É cringe. É cringe. Eu não sabia como abordar e chegar nas pessoas. Falei, caralho, você é eu. Vou trocar ideia. E eu sempre fui, tipo, lento. Nunca seja você. Sempre que você pensar, você, tenta ser outra pessoa. Embalada, embalada. Embalada. Crédito do caralho. Não seja você, as minas não vão querer. Seja outra pessoa. Tenta ser o queridinho, tenta ser o Flávio. É porque na balada, eu gosto sempre de conversar. Tipo, se a mina vai lá em casa. Ou a gente já transa direto. Todo mundo já sabe que vai transar. Todo mundo. Todo mundo, inclusive os vizinhos de cima e de baixo. Por isso que eu falo. Ou tipo, mano, tô conhecendo a mina. Vamos trocar ideia. Fico uma hora trocando ideia porque eu gosto de trocar ideia. E na cabeça dela tá puta aqui, pô. Caralho, eu vim pra transar pra fazer um podcast. Pega um livro de português, mas vamos dar uma estudada aqui. Eu tô no flow. Tô no flow. Tô no flow. Não é história de conversa. Tá doida. Porra, mas não. Ainda bem que é no Vilela. Não é no Vilela, senão só é só polêmica. E eu vou levantar um questionamento também. E como é que foi o seu passado? Já começa a chorar. Eu vou levantar um questionamento. A mina pode ser direta. Não tem problema não. Eu falei, caralho, você tá falando muito, mano. Quero te passar a rola. Quero sentar em você. As minas podem fazer. Eu acho do caralho. Total. Quando a mina chega e... Mas aí tu vai responder. Não, mas não é assim. A gente tem que conversar. Não, aí não. Eu falei, não, peraí. Calma. Nossa, você só quer me usar? Eu sou um pedaço de carne. Vamos tomar nossa quinta taça de vinho. Então, voltando na história que eu falo pra caralho. Sim, vai. Aí, lá no rolê, vamos sair, vamos dar rolê. Já tava lá. Já tava lá. A gente tomando uma ali no cantinho, o Afonso na sua água com gás. E eu já tava ali. Aí passa uma mina olhando. Aí eu falei, mano, gata. Aí eu falei, tava o Afonso e o Jansen do lado. Mano, essa mina tá me olhando ou eu tô brisado? Eu tô bêbado. Não, mano, eu tinha acabado de beber uma coisa. Não, eu tava meio brisadinho. Aí a mina tava olhando. Fala, mina, tá olhando. Chega na mina. Falei, mano, vou chegar na mina. Mano, chega na mina. Vou chegar. Chega na mina. Não, não, calma. Deixa eu interromper. Vou ter que interromper. Desculpa. Você é obrigado. Não queria, mas você é obrigado. E isso depois que a mina passou olhando 29 vezes. Puta que pariu, cara. A mina passava assim, ó. Ah, não. Ah, não. Aí ele falava, será se ela tá me olhando? Eu falei, será se? Será se? Será se? E eu ficava nessa, porque eu sou desse. Mano, a mina tá me olhando. O que que eu faço? Olha de novo. Eu olho de novo. Eu faço o quê? Eu sou assim também. Eu sou o cara da olhada. Eu fico olhando. Só que depende de como a gente olha, assusta a mina, né? Você olha assim, ó. Tem um bagulho que o Chicó, até o Chicó já veio aqui. Eu tenho que olhar de boa. Já. O Chicó me contou essa história. Depois, eu até tenho um texto disso daí, que dizem que se ficar olhando de, acho que de três a cinco segundos fixamente pra pessoa, quer dizer que tem pelo menos algum tipo de interesse ou tem alguma coisa no seu rosto, né? Tá. Diferente. Mas tem, cara, mas cinco segundos é muito tempo, ó. É muito tempo, é. É porque se não quiser, você vai bater, vai. É isso, entendeu? Eu tô aqui há cinco segundos. Cinco é muito, sim. É muita coisa, mano. Cinco segundos. E a mina passava 17 segundos. Ela passava em câmera lenta. O Jim Carrey. 17 segundos, 17 vezes. Será se ela tá me olhando ou não tá olhando pro Jansen? Você era inseguro? Que ela pegou na... É que ela foi base. Eu acho que rola um pouquinho. Entrou na órbita. De insegurança e saber, tipo, mano, posso ser cara de pau? Tipo, posso ser cara de pau? Mas cara de pau, mesmo se não tivesse olhando cara de pau, você sempre pode ser. O problema é que o quanto você aguenta, que falam o máximo que pode dizer é não. Não, o máximo tem muita coisa. Credo, eu já ouvi credo. Eu já estava chegando numa mina uma vez e ela falou nem fudendo. Eu já ouvi muita coisa ruim. Já aconteceu comigo, uma prima de um amigo meu, que eu falei, é louco pra ficar com ela. Louco. Aí eu pedi pra ele falar com ela, que eu sempre tive vergonha. Eu também. Aí ele foi, ela voltou. Ela tinha dito, manda ele pra merda. Eu já tomei muito fora, mas uma que eu odiei. Eu falei, vai tomar do seu cu, fez assim pra mina, eu juro pra você. Eu falei, nossa, eu comecei a trocar ela e ela falou, af. Ah, não, primeiro, primeiro, ela, af, essa cara oleosa aí. Ela falou. Eu tava dançando na bala. Eu tava dançando, velho. Porra, eu tô suando. Eu tava dançando. Porra, como é que ela, como é que tu me lambada? Eu falei, você pega no lugar errado, vai tomar no seu cu. Ah, e essa cara oleosa. Não, eu já amei ela. Ela era gata. Ela era bonita pra caralho. Ah, mas então pode. Ah, ela trabalhava com os tecinhos. Ah, como é que dança forrói. Ah, af, já começou muito bem. Ah, af, já é muito bom. Ah, af. O motivo é muito bom. Essa cara oleosa aí. Tu tá com os produtos aí, queridão? Passa aqui um esfolianzinho. Nossa, e a mina tira o pãozinho e passa no rosto. O que eu sempre fiz foi, eu ficava olhando, eu ficava olhando. Aí o que o Afonso falou. Olhou de volta, aí eu continuava. Se ela olhar de novo e fixar, eu falei, porra. É desafio, né? Tem possibilidades ali. É desafio mental. Se ela olhar de novo, eu vou. É. Aí olhou, beleza. Mas também tem uma coisa que fazer. Ai, não para de olhar. Não, eu tava em Goiânia, né? Nesse bagulho do olhar. Eu fui fazer show em Goiânia. De lá a gente foi jantar num restaurante que tem lá, que é meio badaladinho. E aí eu tô sentado aqui. Cara, em Goiânia? Não sei. É tipo, sem mentira. Eu acho que, se eu não me engano, são tipo cinco, seis, sete mulheres a cada homem. Não, e Goiânia a cada vinte, vinte e cinco são lindas, né? É isso. Ali é um absurdo. Exatamente, é impressionante. E aí tem... E nós, né? Imagina, nós somos feios aqui. Imagina, em Goiânia. Aí eu aqui, sentadinho no coisa. Aí tava jantando. Eu, a Ju, acho que o Gui tinha ido junto. Eles assim, e eu aqui. Cara, todas as minas que passavam me olhavam, mas olhavam muito assim. Então elas passavam olhando assim. E aí eu falei, algumas devem reconhecer stand-up e tal. Mas todas? Todas? Que estouro é esse que eu tô? Eu já comecei a ficar, meu Deus, mas eu sou muito bonito em Goiânia. Talvez aqui. Sabe que tem um negócio, você não é feio. Você é feio aqui nesse planeta. Exato. E outro, talvez você chegue de uma das pessoas mais bonitas. Você é exótico. Então talvez lá fosse o meu lugar, entendeu? O encontro de tudo acontecendo e encaixando. Todas as minas que passavam. Então, era das duas zonas, né? Ou eu tô muito bonito aqui, ou eu aqui tô muito estourado. Ou tô muito estourado. E aí as minas passavam, passavam, passavam. E eu, mano, não é possível. Muito sucesso. Eu vou comer umas doze minas aqui. Tem sete pra cada um. Pelo menos quatorze eu vou levar. Porque eu vou pegar as do Gui. Aí eu já... Mano, eu já tava estourado do nada. E eu falei, tá acontecendo alguma coisa. Mas daí a autoconfiança eu falei, não é você. Aí eu olhei pra trás, tinha um puta do espelho. Cara, é aquele espelho que você fica muito bonito. Então todas as minas passavam, se olhando e paravam assim. Eu sou top. E não é só olhar, elas se mexiam, né? Eu sou muito top. E aí, meu reflexo fez nada a ver. Viajou, viajou. Eu lembrei daquela comunidade que tinha no Orkut. Esse cháu não foi pra mim. Ai, caralho. Esses dias eu vi uma postagem tão boa do cara que... A pessoa cumprimentou. Aí era tipo uma sequência. Cumprimentou, achou que era pra ele. Fez assim, ganhou a mão, olhou pra trás, não era. Aí deu sinal pro táxi, entrou. Aí não sabe... Pra não falar pro táxi que era só porque tava passando vergonha. Ele falou, leva pro aeroporto. Chegou no aeroporto, comprou uma passagem e falou, hoje faz três anos que eu tô no Uruguai. Pra não passar vergonha. Só pra não passar vergonha. E pra falar em tô no Uruguai, tem uma coisa aqui que a Lunch of Love mandou. Que você pode ir pra muito mais longe do que o Uruguai. Que isso aqui... Isso aí, véi. Isso aqui é uma parada que você vai nas estrelas e leva junto com você quem tiver com você. Isso aqui é um gel vibrador. Ele tem uma... Não é um gel... Não é um vibrador. É um gel que você coloca e ele... E ele dá um efeito vibração. Já tomou aquela cachaçinha de jambu? Eu não bebo. Mas já comi o bagulho de jambu já, que é lá de Belém. É isso. Esse aqui é sabor maçã do amor. Se você quiser abrir... Se você quiser abrir aí e colocar um pouquinho na língua, tu já vai sentir a vibração aí. Vai colocar no final, né? Que vai se... É só botar o problema. E é desse. Lunch of Love mandou de presente pra você aí. E o vibrador? Não mandaram o vibrador? Eu gosto do bagulho do vibrador. Que você... Ah, é? Você... Ah, é? Ah, tu gosta de vibrador? É isso que você quer? Se você tiver... É isso que você vai ter. Truquei? Eu truquei com o novo, né? Provo novão. O cara já pulou, sei. Isso aqui é muito bom. Ó, eu vou dizer... Aqui, ó. Aperta na pontinha aqui. Aqui. Ele vibra aí, ó. Toma. Nossa, tô vindo daqui. Tô vindo daqui também. Anel peniano. Vai estimular... A mulher vai sentar em cima e vai estimular. Não, mas isso aqui eu vou até abrir, tá? Pode abrir, pode abrir. Mas isso aqui eu não coloco não. Mas agora você colocou aqui, ó. Isso aqui também serve, hein? Você mete aqui, ó. Opa! Respeita a logística. Respeita a logística. Ele se chama. Ó, eu vou dizer. É muito bom isso aqui. Isso é bom demais. Porque você... O negócio é otimizar, né? Claro. O seu trabalho. Você fica ali 40 horas, você chama o seu companheirinho. Mas tem umas meninas que falam... Ah, não. Elas ficam meio sem jeito, né? Você já usou com outras mulheres. Você diz, irmão, eu lavei, né? Uma retardada. Não é o bagulho. Passei acumulando, não é? Eu já apertei a mão de outras pessoas também. Depois eu lave. É, exatamente. Eu já chupei outras bucetas também. Exatamente. Você já chupou outros paus. As pessoas são meio doidinhas na cabeça também. No caso de Afonso, eu já chupei outras bucetas também. E não foram poucas. Saudade. Não, saudade não é mentira. É que você está morando sozinho agora. Mas eu estou mais de boa. É mesmo? Eu estou ficando. Juro que sim. Juro que sim. Quando eu morava lá no 52, eu era mais... Mas eu vou explicar o negócio. O Guto ficou quantos anos entre relacionamentos? A vida toda praticamente, né? A vida toda praticamente. E agora você está solteiro. A primeira vez na vida que eu estou... E agora você está com o tesão da porra extravasando sempre que possível. Os primeiros meses, sim. Depois você vai... Estou tranquilo. Eu fiquei nos primeiros 36 meses, assim. Mas é porque eu não comia ninguém, né? Ninguém, ninguém. Eu transei pela primeira vez com 17 anos. Aí eu fui transar de novo com 21. Eu fiquei quatro... Ah, mas é um intervalo bom. Pô, uma copa. Meu pau só transava em ano bissexto. Aí eu fui transar de novo. Depois de uns dois anos. Aí transava tipo... Esporadicamente. Isso, era igual o boletim. Era cada três meses a gente pegava um boletim novo. Para ver se está bom também, né? Aí depois... Aí quando eu entrei no Quatro Amigos e começou a dar uma ascendência no Quatro Amigos, aí eu comecei a aproveitar a boa, né? Aí apareceu o negócio. Nossa, aí, meu amigo, aí parecia que eu tinha entrado num armário cheio de buceta e eu falei, vou usar de todos que for possíveis. Que foda. Aí transei bastante, sim. Bastante, 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 sim. O quanto eu podia. Hoje em dia eu estou devagar. Hoje em dia eu estou meio... Você está morrendo sozinho. Não, primeiro teve a pandemia, que eu fiquei sete meses na casa da minha mãe. Aí eu estava com a veinha lá, eu não ia dar mole. Então eu já fiquei mais tranquilo. Aí quando eu vim para cá, a gente começou a fazer show, estava fora de ritmo. Mas eu, de vez ou outra, a gente entra em campo, né? Não vamos ficar treinando a vida inteira também. Não, mas eu, perto do que o Quedinho está dizendo, que ele está me lembrando, até me deixando com saudade, eu lá. Aquela época, porra. A Fosso tinha ouvido, Fosso. Vamos lá, está todo mundo lá. A Fosso estava... Opa, e aí, tudo bem? Quatro. Opa, e aí, tudo bem? Fora. Acho que umas quatro, cinco vezes que eu estava lá, o Fosso passava, e aí, salve. Nossa, é o cara boa, sabe? O cara boa. Mas hoje em dia eu estou mais suave. Eu acho que... Hoje em dia é o maior negócio do pãozinho com café com leite. Nossa, eu gosto, hein? Agora... O mais suave para você, Afonso, é tipo, uma vez por semana, duas vezes por semana, ou tipo, ah, nem lembrei de fazer sexo ou transar e quando... Não está assim também, não estou com Alzheimer, né? O que é de boa? O que é de boa para Afonso Padilha? Não, uma... Eu gosto de, assim, ó... É... Umas... Umas três, no mínimo, na semana, é bom. Sim. Três vezes na semana, está bom, né? Está bom, hein? Bom adulto? Está bom, hein? Olha aí, Afonso era feio. Paca. Então, você está bonitinho agora. Obrigado, Adul. É um coquezinho. Obrigado. Ganhou um corpinho, ganhou... O quê? Uma massa, né? Dez quilinho. Dez quilinho. Dez quilinho. Um ABC-A. E aí, ganhou o charme, ganhou o charme. Nossa, eu e Afonso em Recife, Afonso era só a capa da gás. Eu conheci o Quedinho. E com a mãe do Romano. Lá no Manhattan, fui fazer show, primeira viagem que eu fiz para o Nordeste, Bruno Romano, o Ronald levou nós lá no... Oi. Fala pra caralho, Ronald. Aí a gente foi fazer show no Manhattan, terminou o show, nem conheci o Quedinho. Conhecemos lá e ele já falou, vamos no puteiro? Cara, nem conheci. Já amei, né? Aí ele falou, vamos. Já amo. A gente foi daí na rua, na rua que tem... Na rua, na conselheira Guiá, que é a rua do puteiro. Aí o Afonso olhava assim, falei, e aí? Porque o Romano falou assim, ó, Quedinho, o Tata de bem, porra, o Afonso, o Afonso é foda. Eu falei, beleza. Porra, dá uma moral pra ele. Aí eu falei, tá bom. Aí eu fui... Mas ele assustou. Não, não, não. E aí? Não, não, não. Aí eu falei, ué? E ele não bebe. Não tinha nada. Eu não sabia que ele gostava de pagode. Então eu te passo... Gostava não, me respeita, eu gosto. Eu gosto ainda. Pagodeiraço. Aí passeamos, ele falou, não, eu só vou pro hotel mesmo. Tá bom, deixei no hotel. Não, mas é porque a primeira viagem, assustado, imagina, no Nordeste. Não, não tem nem estrutura pra... Então é isso daí. Agora se levar de novo... Aí não vai ser três por semana mais não, né? Não, eu acho que três é um bom, é um número... É um número ok. Ok. É um número caralho. Mas, cara, eu lembro quando eu tava... Voando, essa época boa, eu cheguei a transar quatro vezes no dia. Três vezes. Uma fila da puta. É. Caralho. Dezesseis vezes na semana. É um número que nem precisa. Era assim, ó. Eu tava terminando a semana, eu falo, nossa, nada a ver, nada a ver. Viajei. Ainda tem outra. Viajei na manéz. Não precisava disso tudo. Aí, mas isso porque eu nunca tinha acontecido. Então eu tava mendigo no buffet, né? Eu tava na praia tanto de tudo. Parece que não vai... É como se fosse a última chance da vida, né? Vai acabar como se meu pau tiver de férias, né? E para uma boa transa, nada melhor do que uma cerveja gelada. E a cerveja gelada você encontra aqui... Ventura Artesanal, apoiador aqui do Paramaiores Cats. Manda nossas cervejas artesanais. Mais de quatrocentos rótulos de cerveja de pulmante. Olha aí, ó. Essa aqui é uma New England. New England? Que fala? New England? É. E essa aí é qual, Gerdinho? É meio artística. São várias, várias. Mais de quatrocentos rótulos. Maravilha. Sigam aí. Essa é Irajá. Ventura Artesanal. Também conheçam o site. Peçam que é muito gostosa. Maneiro. Para uma boa transa, Ventura Artesanal. Antes, Durante e Depois. E aproveitando que você está assistindo aqui, não esquece de deixar o like, comentar, compartilhar, porque a galera às vezes está assistindo. Esquece. E esquece que deixando o like, comentando, compartilhando, ajuda esse vídeo a ser engajado. Afonso, então, quando você faz três vezes por semana, está top, está delícia, está gostoso. Não, eu acho que é o mínimo, né? É o mínimo. Três vezes por semana ali é um número bom. Então não casa não, tá? Não. Então não casa não. Mas eu acho que é o mínimo perto do que eu estava. Então eu não posso baixar a média para zero, entendeu? A não ser que daqui a pouco eu vou baixando aos poucos, entendeu? Vá, 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 vá. E uma bem da dona, eu acho que também tem isso. Não, mas é porque é três, cada uma dessas três é uma bem da dona. É, porque... Ah, você dá duas? Não, lógico que eu não dou duas, eu tenho 32 anos, me respeita. Ah, não, Afonso, 32? Não, mas é porque eu dou uma bem que já vale duas. É, mas aí é isso, às vezes não precisa duas, três, às vezes uma só, foda, não tem nem mais força para nada. Dependendo da bem da dona. Eu conto 32, eu era bicho louco. Não, eu cheguei e falo para mim, mas você não é referência, você tem que sempre lembrar isso, Cadinho, sempre que alguém falar alguma coisa, você tem que falar, você não é referência. Você é um cara que está com tesão no palco, imagina a cama. Eu estou mesmo, eu estou mesmo. É isso, eu me fazendo... É, eu estou mesmo. Às vezes eu me pego de pau duro no palco. Até meu celular assustou. Falou de pau duro, ele corre. O despertador, saí do lado de Cad. Às vezes uma bendada é o suficiente, tipo... É, sim. E de chegar, eu chegar ao ponto de falar para a mina, eu falei, mano, eu gozei gostoso pra caralho, dá um tempo que eu não aguento não. É isso. Já, já falei, já falei isso. Vamos lá, dá uma segurada. Eu acho engraçado quando você vai fazer sexting, né, que falam que é o sexo por mensagem de texto, e aí você... porque lá você pode mentir um monte, né, e até o celular já sabe, falou sexo e ele já começa a se chamar os contatos. Opa, já está como já? O algoritmo já entendeu, o algoritmo já entendeu. A Siri, a Siri falou de novo, e aí você quis dizer, e aí... Aí quando você vai fazer o sexo, você pode inventar muito, eu vou te comer na lua, você fala qualquer coisa, porque está valendo, né? É, você pode... tanto que você pula umas partes até, você vai criando uma imagem na cabeça que a pessoa também vai viajando. O ruim é quando cria uma expectativa achando que vai ser exatamente como falando na mensagem, lógico que não tem que... Não, lógico que não é. E aí, só que tem uma coisa que você... até semente até nisso. Não, eu vou gozar e nós vamos continuar transando sem nem tirar. Como não? Não existe a possibilidade. Eu não aguento... Não, foda também pra quando alguém que pega alguém que escreve muito errado, né, amigo meu, pegou a mina que escrevia próximo com o SS. Não, não, não. E aí o pau moleste, né? Porra, pau molou. Não, pau molou na hora. E não para por aí, não. Ela mandou assim, ó. Me chupa com um X. Ela mandou assim, ó. Quero você de soldado. Aí ele foi. Ele foi de soldado? Mas ele é soldado? Chegou, não. Ele tinha roupa, né? Carnaval. Carnaval. Preparado, né? Ainda bem que ela não pediu de bombeiro. Quando ele chegou lá, ela falou, e cadê o capacete? Ele, que capacete? Ele é querido, a viseirona assim. Tem as luvas de couro. Que luvas de couro? Não é soldado, ela é soldado. Ela falou? Porra. Aí ele falou, falou se inscreveu soldado. Ela, ah, eu esqueci de botar o acento. De chapéuzinho no O. No! Ai, caralho. Não, mas tem o... Eu acho que também tem que deixar claro no... Já no início do sexting, que você é imagem meramente ilustrativa. Estamos só imaginando aqui também. Nós estamos numa brincadeira. Estamos numa brincadeira. Você vai fingir que vai fazer as coisas, eu vou fingir que vou fazer as coisas. Na hora a gente vai ver o que realmente... Daquelas cartas que eu falei que eu tinha do blefe, o que eu realmente tinha, né? É. É, porque senão tu pede truco. Dá meio pau. Sabe o que eu acho engraçado também? Às vezes quando você tá fazendo sexting e aí você tá falando, né? A mina fala, ah, tá, eu vou... Você vai chupar e aí do nada você vai... Aí eu vou começar a te comer. Ela fala, mas você não vai colocar camisinha? Eu falo, calma, nós estamos falando no texto. Porra, aí você me foda. Você quer colocar camisinha até no sexo por celular, moça. Aí também não quer pegar vírus de... Eu não faço sexo por celular. Ah, eu faço. Nem com a minha esposa. É gostoso pra caralho. Nem com a minha esposa. Não, nunca fiz. Inclusive, eu perguntei aí, Chanchão. Tá de boa, Antônio? Eu sei que pareceu, mas... Não, mas a gente já mandou nudes. Tipo, eu tava num show em um lugar. E aí, como é que foi o show? O show foi massa e tal, não sei o quê. Ah, você tá fazendo o quê? E agora? E mandei umas fotos pra ela, mas nunca foi. E aí? Mas a gente ligou e ficou no... Entendi. Ah, mas é porque eu gosto do texto. Eu gosto da leitura. Inclusive, eu sugiri pra você uma vez, vamos supor, você tá lá... Pra fazer sexo com ele? Não, nós três. De você, tipo, tá estudando, a sua mulher tá num quarto, você fazendo o seu texto, e você manda. Fala, mano, amor, tô com tesão da porra, não sei o quê. Mesmo dentro da casa, vocês trocando ideia, fazendo aquele aquece. Ah, mas é meio burrice. É meio burrice. Por quê? Eu acho interessante. Não, já mandei. Porra, tá no outro cômodo, é só abrir a porta. É só assim, enrolação no cara. Tô com tesão do caralho, aí responde. Bati uma puheta. Bati uma puheta, ou bubada. Ah, e uma parada inclusive, é só se parar de conversar, mandar mensagem, putaria. Mas me instiga bastante, eu gosto pra caralho. Hoje em dia eu me masturbo, né? Bato puheta mais de sexo por texto do que ver vídeo pornô, filme, essas coisas, tá ligado? Eu acho do caralho. É, eu acho que... Ah, então você é o pasquale do sexo, né? É, eu sou o... Literatura... Pornô literatura, que fala, né? E outra, a mina gosta. A mina gosta de você estar batendo lá pra ela do outro lado da linha. Vou te dar um livro da linha. Da linha. Da linha. Da linha. Meu Deus, isso é cringe. Mas a mulher gosta de saber que você tá excitado com ela. Sim. Seja lá como for. É, lógico. Ela é uma mulher pila de saber que você tá... Ô, poder, né? Que ela tem sobre você. Meu Deus, eu tô em Rondônia, ele tá em... Sei lá, Rio Grande do Sul e tá com tesão. A gente já até comentou aqui sobre a galera que tem esse negócio de... Meu irmão, não posso gozar rápido, não posso. E tipo, e aí isso é uma pura coisa besteira da cabeça do cara. Porque a mulher, dependendo de como esteja parado, a mulher tá pirando que você tá gozando. Depende do 4G, tá acabando. Eu tô dizendo até pessoalmente. Tipo, a mulher vai pirar que ela te fez gozar rápido. E o cara tem isso de que não tem que demorar. Uma vez que eu saí, a mina, tipo, já chegou. Eu tava lá chupando, não tinha nem metido ainda. Chupando, ela falou, mano. Aí eu falei, desse jeito você vai fazer eu gozar agora. Falei, é isso que eu quero. Aí, então toma. Exatamente. Então receba. Então toma. Então receba. Aí lá, em falar em receber, olha, puxando o gancho. Ô, porra, velho. Tchau, porra, velho. Você ganha presentinhos da Lust of Love Sex Shop, que é o Power Honey. Que é isso? É o melzinho. Aquele melzinho que é um suplemento alimentar em líquido que te dá... Sai e voltou da academia, bota no leite. Inclusive você pode usar isso até pra academia também. É aquele famoso melzinho. É o whey protein do pau. Whey protein do pau. Whey protein do pau. Whey pau trem. Jalzinho pau trem. Não, é mel mel? Joga na granola e não... É só mel? É tipo se fosse um... Uma parada energética. Um suplemento energético. É isso que pode falar? É. É, Lu. Mas não dá tesão, não. Não dá tesão, né? É só mel? Ah, entendi. É tipo o Guaraná. Não é Viagra. Não Viagra. Se eu ficar de pau duro aqui na rua. Aí tu vai fazer show como agora, depois daqui? A gente bate bolinho pra todo mundo aqui, tá? É, cada um... Esses negócios da mensagem, quando você vai tomando e vai provando... Olha. Eu lembro que eu comprava no Graal isso aqui. Aqueles melzinhos. Lembra que vinha um cordão de mel? Sim, vai no pescoço. Bota no pescoço aqui pra tudo na boca ficar só... Era mais gostoso moscar o plastiquinho do que comer o mel. É o meu, é o meu, é o meu. Botou o cordão no pescoço. Isso aí é natural e saudável. Então tá bom. Então vamos como, né, Mel? Vamos lá. Eu quero puxar esse ganho das ideias de conversa, texto. Porque na conversa, dependendo, você já sabe qual é que é dos dois. Se a mina gosta de uns tapa, se gosta de uns puxão de cabelo... Então quando você já encontra com ela, você... Puta, já tô ligado. É, eu acho que é maneiro. Eu acho maneiro isso daí, porque você conhece e já fica meio claro ali os termos de contrato de uso, né? Li e aceito. Eu gosto das duas coisas. Tanto o papo antes de saber, mais ou menos, chegar lá e já ter uma ideia. Como o fato de descobrir ali junto, eu até me acho... É, mas eu acho que depende de como for, você dá um tapa na cara e você aí pode acabar com o sexo na outra. Não, aí pode terminar o negócio da cadeia mesmo. Tá, o que foi? Nem meu pai nunca bateu na minha cara e já foi embora. Aí fodeu. O Bill Burry tem uma piada boa da mina que pediu pra... Sabe, você já viu essa piada dele? Não. Que ele fala que tava transando com uma mulher. Eu acho que é do solo dele de 2010. E a mina pediu pra ele... Enforcar. Enforcar ela. Enforca. E aí ele falou, não, eu não vou te enforcar. Ela falou, enforca que eu gosto. Ele falou, não, porque eu não sei medir a força. E eu não sei o quanto você aguenta de enforcar. Porque se eu te enforco de um jeito que eu fico com muito tesão, me passo. Você morre. Até eu explicar pra polícia que foi você que pediu. Você caída, asfixiada, com esperma meu e você. Eu sendo algemado falando, ela que pediu. A mulher vai assim, ó. Cara, só vamos embora. Daqui que eu consiga dizer 30 anos na cadeia. Eu quero aproveitar até aquela imagem dos tapa, que consegue jogar. Tem os níveis de tapa, porque a gente tem uns tapas. Você gosta de dar uns tapas. Pô, meu amigo. Você gosta de dar uns tapas. Olha isso aí, é. Aqui, ó. Qual é o nível de tapa na bunda que você gosta na hora do sexo? Tem número 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, eu não gosto de nenhum. Só faltou isso que eu ia falar. Só faltou uma coisa. É de levar ou de dar, entendeu? É de dar. Eu acho que, na verdade, eu... Caralho, olha. É esse aqui. Eu não gosto de apanhar. Eu não gosto de apanhar. Tem gente que gosta de apanhar. Tem gente que gosta. Tem gente que gosta. Tem gente que gosta de tomar uns tapas no peito, uns murros. O Márcio. O Márcio já veio aqui? Não. Ah, ele veio, 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 veio. O Donato já perguntou. Ele gosta. Ele gosta, ele gosta, ele gosta. A gente não falou sobre os murros. Que domina ele, dá uns tapas de... Ele dá uns gemidos que arranha. Ele gosta dessas baguncinhas. Olha o Soivetor do Santinho. Baguncinha, meu. A baguncinha, meu. Que gostoso, né? E aí ele gosta. Eu não gosto, não. Mas eu acho que, na verdade, quem escolhe é a mina. É a mina, é a mina. Eu já peguei... Não, um nem bateu, né? Um nem bateu, né? Um alisou. Não, um não o quê? Um deu um cheiro, né? Um cheiro. Eu não... Dá uma cochiladinha, cochiladinha. E você já chegou a conhecer alguma mina no nível 6? Já, já, já. É mesmo? Ah, mas também com esse catálogo... Não é possível. Catálogo foda. Maior que da Netflix. Eu acho que eu cheguei no nível 4 ali já com pessoas que eu conheci. Nunca nem... Mas eu vou dizer, o nível 6 é aquele que você bate e fala... Ai, ai, ai. Se dói a mão. Não, você bate e faz... Ai, 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 ai. Fiz uma merda gigante aqui agora. Nada, nada, não. É aquele que você vai batendo e faz... Ai, 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 ai. Dá mais um. Só que só a mão tá doendo e a mão dela tá de boa. O máximo que eu dei foi o 2 aí, o máximo. Já? O máximo? O 2. Ali, ó. Já fui até o 6 já e... É... Maneira, maneira. Eu não sou o cara do tapa, não. Não? Não. Mas eu já vi você jogando bola. Você dá uns tapas maneiros. E mais bosta. Aquelas... Os tapas no ângulo, né? Pão de paleta aqui, ó. Três dedão? De quina, de quina? Dá aqui, ó. Dá ali. Eu queria compartilhar uma parada com vocês. Eu já gostei de enforcar. Ontem eu fiz uma piada que finalmente funcionou, que não tinha funcionado no noite que a gente fez no... Vamos ver se ela vai funcionar aqui agora. Você já sabe. O que é a piada? O que é a piada de eu me enforcar. Aí eu falei que uma vez que eu vi uma mina, a mina gostava de ser enforcada. E ela falou, enforca, enforca. Aí eu exagerei e fiz a piada, né? Que uma vez eu saí com uma mina, ela falou, enforca. Enforca e me chama de tirar dentes. Nossa. Ah, não. Não, mentira. Mas é muito específico isso daí. Mas funcionou ontem. A galera riu. Foi pra caralho. Eu falei, graças a Deus. Um evento pra professores de história da USP. Não, funcionou. A segunda vez que eu fiz a primeira não funcionou e a segunda foi no combo de samba. Legal. Mas é porque o enforcar, ele não é um enforcar, né? Ele é... Porque tem gente que acha que é igual o Bart matar o Homer no Bart lá em cima do telhado, que é a cena clássica. É a pegadinha boa. Não, é a pegada boa. É o aqui que pega as veias e pega aqui. É pra você cortar a circulação de sangue do cérebro e coisa. Não é pra você asufixiar a pessoa. É diferente, senão você coloca um travesseiro na cara dela e mata ela aos poucos. A mina já chegou a falar de uma mina que gostava muito de ser enforcada e falou, ó, vamos combinar um código. Porque ela gostava e, tipo, é aquilo de não saber o limite. E o código nunca pode ser um código, tipo, para. Não, porque não tá conseguindo... Tem que ser um código, tipo, aleatório. Eu acho que o código pode ser... É, berinjela. É isso. O código tem que ser, tipo, assim... Sabe aquela de... Eu acho que o código tem que ser aquela cochiladinha no ônibus, sete da manhã, que você bateu no vidro. Ou então aquela... Ou então aquela batidinha no octógono também. Mas é isso. É uma palavra que não tem nada a ver com a relação. Não, mas às vezes não consegue falar a palavra. Qual que era? Se chegou até ali é porque tá foda. É isso. Ah, tem que ser o código é metal máscara. Que ele já tá falando assim. É muito gostoso. Eu tô aqui. Só falta puxar meu cabelo. Eu vou usar. Tem umas milhares que mandam umas perguntas pra você, Afonso. A gente abriu no Instagram. Ah, tá. Joga a primeira pergunta. Toma. Não precisa falar o nome. E a gente joga NB Couto, porque a pessoa já jogou, tá aberto ali, não tá privado. NB Couto é porque é o negócio da bicicleta. NB Couto. Não bike coat. Não bike coat. Não bike coat. Qual a sua opinião sobre livros de romance barra and putaria? Você escreveria um? Eu acho que ela tá falando desses 50 tons de cinza, esses livros que popularizaram. Tem um que a Abiana veio aqui. Textos putos. Ela começou a contar um aqui e a gente ficou tudo assim, ó. Ela tem o manual do sexo anal. Ah, legal. Mas isso aí é mais um tutorial, mais um livro técnico do que um romance. Não, não, não. Comecei a ler. Ah, o livro é? Oxe. O texto de puto. O do sexo anal? Do sexo anal? Sexo anal, meu irmão. Vou pesquisar. Excelente. É grandão, hein? Vou pesquisar. Eu tava lendo um agora que tinha uns de meio sem querer, uma putaria assim, mais detalhada. Puta, eu não vou lembrar o nome agora. Bocage? Não, não, na verdade é um livro que não era pra ser de putaria, mas daí ele é tão solto que ele acabou caindo nisso. Eu vou tentar lembrar e depois eu falo. Mas eu gosto do Bukowski, ele fala umas putarias que eu gosto mais até do que esses livros que foi o Grey, que faz um contrato. Eu acho muito mais fictício, muito mais difícil de acontecer do que uma putaria que acontece mesmo solto. Sim, sim. É meio que aqueles contos, qual é aquele conto que a gente comentou uma vez? Passava até no Fantástico. A Vida Como Ela É? A Vida Como Ela É. A Vida Como Ela É é do Luiz Fernandes Veríssimo, cara. É isso? Não, é isso não é de putaria. Não, é A Vida Como Ela É. A Vida Como Ela É? A Vida Como Ela É do Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues, é mais contos bom pra caralho. Eu gosto mais dessa linha assim, que ele é um bagulho que do nada estão transando, que a vida é meio isso, né? Não é o Grey veio de helicóptero, te falou, sou milionário e vou te comer. Dificilmente isso vai acontecer, mulher. Principalmente se você for feio. Mas aconteceu contigo, né? Porque você é milionário, a mulher fala contigo no Instagram, e aí tu não sei o que, não sei o que, não sei o que. Meu pai sabe, eu fiz um pix pra ele semana passada. Enfim, eu escrevi, não sei se eu escreveria um nessa linha, mas mais um livro solto que acabaria caindo nessas putarias também, eu gosto, eu gosto. Que legal, e vou ler, se vocês querem, eu vou ler. Você vai ler, vai se masturbar. Eu vou pegar no meu pau enquanto eu leio. Ei, louco. Espero que você não faça isso com o meu infantil. Pai, cadê o vovô? Tá aqui o vovô, vou, vou, não sei o papai. Papai tá aqui. Próxima pergunta tem? E última também, né? Se eu já dormi na hora H? Mano, eu já fiquei muito com sono, né? Transando de ladinho. Acabou três sessões. Eu quero o seguinte, eu tava lembrando uma história até ontem, que no Natal, dois anos atrás, no Natal, eu fui numa balada, aí passei pra uma mina, uma mina, uma gacinha, aí fui conversar com ela, a gente começou a trocar ideia, aí de lado, cinco da manhã, só nascendo, só que pra mim é o seguinte, eu acho que passou dos 30, tirando o Kedin, que não é referência, você passou dos 30, vê o dia amanhecer, você não pensa, caralho, que bonito, você já pensa, nossa, fodeu tudo com o meu relógio biológico. Não é? Cara, eu não posso. Vou dormir duas horas, vou acordar com as dez. Sete, vou acordar as duas, só vou levar dois anos pra conseguir recuperar esse sono direitinho. Então, tava mais preocupado que isso. Aí, a gente trocando ideia com a mina, aí peguei essa mina, a gente ia dar uma carona pra ela, ela falou, tá, vamos sair daqui, vamos fazer alguma coisa. Era cinco e pouco da manhã, né, que é o Natal, beijo, abraço na mãe, a gente saiu era quase duas, chegou na balada, cinco e pouco, seis horas, sete horas a gente tava indo, pro motel. Aí, indo pro motel, eu passei na padaria, peguei cinco pães de queijo, um pingado e uma empada. Eu lembro até hoje. E aí, você não fez isso, não. Eu fiz, juro por Deus, e não comi no local, eu levei pra comer no motel. Foi a primeira vez na história que entraram com um pingado, cinco pão de queijo e uma empada. Famosa empada fodas, né? E aí, mano, e aí eu fui pro banheiro, cheguei, coloquei os bagulho, organizei, falei, vamos tomar um café, vamos fazer direitinho, se é pra fazer. Não, não, você não fez isso, não. Giro por Deus do céu. Fui no banheiro, Nick, que eu volto do banheiro, a mina já tinha comido logo três pãos de queijo. Paguei o pano com fome, hein? Não, se ela encosta na minha empada, eu já tinha tomado o tapa antes da transa. Nível seis. Mão na orelha. Gira a mão da minha empada. Mano, e aí, comi, ela comeu, a gente começou a transar, eu juro que tava assim, cara, já era quase oito da manhã, eu não tenho mais idade pra ficar acordado até oito da manhã. Aí começaram a transar meio de ladinho assim, e aí, daquela pescada, igual o pai assistindo TV. Vou tocar de canal, tô vendo, não mexe, não mexe. Eu tô ouvindo. Eu tô ouvindo. Caralho. Então só pesquei assim, ó. Mas ela também pescou, então tá tudo certo. A gente tá transando acordado, transando dormindo. Eu já cochilei, eu já cochilei. Já. Já cochilei. O JP, tem uma história boa dele que ele começou, ele contou pra nós, achando que ia ficar só, né, entre nós. Vamos entregar agora. Não sabe, né, Mauro? Ele foi fazer o sexo oral na mina, a mina dormiu. A mina de perna aberta, igual o marrã. Ele tá, 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 lambe, 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 a mina dormiu. Aí o apelido dele virou linguinha de draminha. O linguinha de draminha é muito bom, né? Cara, essas paradas é boas. Uma vez eu dormi transando e quando eu acordei, eu não lembrava que tinha dormido, sabe? Tipo, caralho, eu acordei. Quê? Eu tava transando com a mina, dormi. Aí quando eu acordei, eu falei, mano, o que eu tô fazendo aqui? Eu tava com a mina. Meu Deus. Com o pau e a camisinha no pau, assim, ainda. Falei, caralho. E ela dormiu também? Ela dormiu também, os dois dormiram. Tipo, acho que foi transando até dormir. Agora você nem sei. Quando você coloca a roupa pra bater e dorme antes de estender, né? Aí ficou lá, a roupa molhada. Ficou lá e o cheirão depois também que sobe, dá a roupa molhada que fica um diantoso. Tem que lavar de novo. É isso. Vai gastar mais aí. Vai gastar mais água, energia. Você é um cara que gosta de comida. Gosto muito. Eu gosto mais de comer do que de transar. Mentira. Juro por Deus. Por Deus do céu. Mentira. Por Deus do céu. Se chegasse pra mim e falasse, ó, você prefere comer a mesma coisa, daqui até a sua morte, você vai comer todos os dias a mesma coisa. Todos os dias a mesma coisa. Não. Sei lá, arroz, feijão e uma mistura. Arroz, feijão e carne. Sempre. Arroz, feijão e carne. Arroz, feijão e carne é uma salada que é pra ter um pouquinho de nutriente e você... Todo dia. Mas não vai tomar mais café? Não, só que você vai poder transar com qual mulher você quiser até a sua morte. Ou você prefere deixar de transar e comer... Não, pra mim não tem nem o ouro. Deixar de transar e vai comer todas as comidas que você quiser. Você tem acesso pra comer a hora que você quiser. Qual comida você quiser. Você escolheria o quê? Caralho, mano. Você me deixou muito... Não, nenhuma dúvida. Calma, a gente já sabe o que é de... Você não é referência, que não é nada. Nada que for ligado a sexo, a... As coisas vão ser referência. Gente! Vamos pegar gente normal, você. Eu escolheria as comidas. Comida, comida. Você não vai poder transar mais. Bugou, bugou, me bugou. Acabou. Tem que você dar um tchau pra você, porque você nunca mais vai transar. E comida? É. Não, mas vai transar com todas as uma? Não, 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 não. Ninguém. Ninguém? Não, mas também é uma comida pro resto da vida. Não, ninguém não. Se for a mesma pessoa, a mesma... Não, não, não. Você chama casamento. Não precisa inventar uma possibilidade pra que isso aconteça. Já existe. Relacionamento. Ah, mas eu entraria num casamento pra comer tudo. Não, não, não. Não vai comer mais. Você vai comer a mesma comida sempre, tá ligado? Feijão, arroz e carne pro resto da vida. Isso, o resto da sua vida. Você vai viver até os 70, vamos dizer. Então tem mais 40 anos. Arroz, feijão e coisa. E aí você pode comer a mulher que você quiser e, tipo, é... Deixa eu comer só arroz. Você tem acesso às mulheres que você quiser. Não precisa nem do feijão e da mistura. Feijão e da carne, só arroz. Que chama. Ou você pode comer a comida que você quiser e você tem acesso à comida. Ah, eu quero um coco bambu. Tá bom, já. Você vai ser o dono do iFood. E aí você vai comer a comida que você quiser, mas não vai poder transar. Mas pode sarrar. Pode bater punheta, pode sarrar. Ah, então... Sarrar pode. Imagina tu sarrando e um salmãozão. Ah, já escolheu. Você escolheria o quê? Tô sarrando e um salmãozãozinho aqui, ó. Caralho, é difícil, velho. É muito difícil. É muito difícil. Tirando gente que não é. É difícil porque, uma, eu já sou libriano indeciso. Eu já sou taurino. Ah, toma no seu cu. É, não. Eu perguntei de comida. Você é do signo de bichas. E o taurino tem comida relacionada, porque... No sexo, eu sempre proponho comida. Tipo, a mina chega e fala, vamos comer um bagulho? Não, demorou. E se eu jogasse um pouquinho de feijão? Feijão por cima ou por baixo? Ela fala, por cima. E se meter uma guacamole aqui pra dar uma assada? Você quer uma foda parmegiana, então a gente dá. Não, eu escolheria. A hora que a pessoa terminasse de fazer a pergunta... Eu falo atrás do cardápio, meu amigo. Porque eu já vou começar a comer agora. Você ficou sete meses sem transar, irmão. Isso não foi o suficiente pra você... Caralho, eu não consigo ficar mais do que isso. Não. De boa, sério mesmo? Você aguentaria... Comendo a comida da mamãe em casa. Cara, eu consigo também, de boa. Eu consigo também, eu consigo também. Eu vou ficar muito triste e tal. Ah, lógico, lógico. Mas eu consigo de muito mais doido. São duas necessidades fisiológicas, né? É muito embaçado. Mas uma é fisiológica mesmo, porque você pode morrer se você não comer. E a outra é certa. Não, mas eu posso comer feijão, arroz e bife. Arroz e feijão e bife, mas o mesmo... Você joga uma batatinha frita pra mim? Não, pode. Você não pode comer batatinha frita. Eu vou dizer pra vocês. E é uma carne de... Olha, já faz dez minutos que a gente tá nessa discussão que não vai dar em nada. Não, vai dar, vai dar. Porque a gente já escolheu essa porra desse... Ai, mas eu não sei se eu... Eu prefiro o arroz, feijão e bife e a foda. E a foda? Prefiro, né? Eu não vou... Ó, as meninas que estão assistindo querem te dar. Não, não, não. Isso é hipocrisia. Não é. Ó, vou dizer pra vocês. Duvido. Vem uma mesa cheia de sushi, assim. Todo mundo comendo sushi. Você não pode encostar. Tudo que tu quiser. E o teu prato tá num cantinho, assim. Só feijão, arroz e bife. Tranquilidade portal, irmão. Vocês não disseram que eu tinha que sair de rolê com os outros e ficar olhando a comida dos outros. Não, mas... E a vida é como? Acabou só a vida social. E a vida é como? Você tá aí no Hilários, lá no camarim do Hilários. Galera pedindo um mino em hamburguinho. Você com fome. Não, você não vai pedir. Sempre vai chegar pra você essa marmita. E aquela marmita feia. Sempre uma marmita. Daquela de metalzinha. Aquela de pedreiro. Tum, chegou. Pra você. Não importa onde você esteja. Caralho, eu posso estar no coco bambu. Não, em qualquer lugar. Vai estar todo mundo comendo camarão e vai chegar até o prato. Se você colocar qualquer outro tipo de comida na boca, você morre. Nenhuma dúvida. Sexo. Com certeza. Amigo. Comida. Comida. Na época da... Sexo. Na época da quarentena. Comida. Dois a dois. Comida. Dois a dois. Não, o Guto não. O Kedinho até acredita. Não, o Guto ficou muito na dúvida. O Kedinho foi certeiro de cara. O Guto ficou... Nem precisou do ou. Mas eu vou estar com todo mundo. Eu vou estar com todo mundo. Mas eu posso colocar uma batatinha? Na quarentena, aí passamos um tempo que, porra, todo mundo muito chateado por causa da quarentena. Aí eu falei, a minha mulher não vai estar afim de transar porque tu tá na quarentena. Eu liguei e pedi... Uma puta. Não. Puta não. Aí foda. Aí foda. Eu pedi... Barra da academia. Não parecia muito que ele ia falar isso? Não. Eu liguei. Barra da academia. Aí eu comecei a malhar em casa. Porque se eu malhasse em casa, eu ia estar mais forte e ela talvez tivesse mais a vontade. Então eu comecei a malhar em casa. Funcionou pra caralho. Aí eu tô com... Forte. Eu tô forte e ela não chega perto de mim. Entrãozado, né? Então, senhoras e senhores, chegamos a um fim de mais um para a Miles Cast. Nossa, que vontade de estar no Vilela. Escolha você também. Por isso que eu gosto do Vilela que a gente fica sete horas lá. E a gente termina assim. Escolha você também se você prefere comidas ou sexo. Comenta. Comenta aí. Comenta aqui. Comida ou sexo. Mas comenta de verdade, não faz igual o Guto. Não, não. O problema é ficar sem sexo. Não, Guto. O problema é ficar sem sexo. Pra cima de mim, Guto. Oito meses, velho. Oito meses eu fiquei doido, velho. Você ficou oito meses sem transar? Ficou não. Oito meses sem transar eu fiquei doido, velho. Por que você ficou oito meses? Porque eu morava com meus pais e eu não tava saindo. Ah, entendi. Eu não evitava. Você não ficou doido. Para de ser besta. Você ficou até... Até você transar pela primeira vez. Você transou pela primeira vez com quantos anos? Ah, depois que a gente descobre, né, mano? Não, mas é só esquecer. Tem um monte de coisa que a gente descobre que esquece. É igual ao... Sexo é igual ao amor. Ele veio pra acabar com a nossa vida. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. E é com essa mensagem que a gente encerra direto nos estrangeiros. Peraí, peraí. Tem outra coisa. A gente tava conversando aqui e você é um amigo da gente e pode ajudar bastante. A gente quer muito que a Alessandra Negrini venha aqui. Porra, eu queria também. E me chama. E você ajuda e você vem no dia da Alessandra Negrini. Você vem. Vamos fazer um mutirão, então? Amor platônico por essa mulher aí desde nós. Ah, mas você e todos, todos do mundo. Então, todo mundo. Ah, até a Lula, outra produtora tem. Então, a gente tá fazendo uma campanha de a galera comentar, compartilhar. A Alessandra Negrini enxergar esse podcast. Eu já mandei, mas eu vou mandar mais um. A Alessandra Negrini tá aqui. A Cleopiris casou, né? É nosso sonho. A Cleopiris casou. Foi uma decepção na minha vida também. Acabou. Eu falei que eu só ia namorar depois que eu pegasse a Cleopiris. Agora eu vou ter que morrer solteiro. Ah, vai ter que namorar, né? Eu vou ter que morrer solteiro, né? Traz o arroz de feijão que eu vou ficar só nele. Ó, o arroz temperadinho também não é dessa? De boa. Não, não. Então, você que tá assistindo a gente aqui, fortalece essa campanha, a Alessandra Negrini aqui no podcast. Todo mundo manda um direct pra Alessandra Negrini. Queremos você ir no Paramount, ela vai ficar doida sem saber o que é e vai mandando o arroba até ela ver o que é. E é, que porra é essa? Aí vai vir Afonso, parte 2, and Alessandra Negrini. Nossa, eu venho fácil. E essa pergunta vai ser feita pra Alessandra Negrini. Vamos, ela vai escolher, ela é do queridinha. Ela não precisa nem falar o ou, ela é igual o queridinha. Não, não tem ou não, gente. Vocês são loucos. Não, lógico que tem ou ou, queridinha. Não, nós vamos dizer que a câmera... 15 dias eu já tô assim, agora eu sou um cara mais calmo. Antes eu brigava, dizer, poxa, o que que tá acontecendo? Tá tudo bem? E a gente tá tudo bem? E queria discutir a relação. Agora não, agora eu só fico chateado assim. Minha mulher fala assim, você tá irritado? Eu sei o que que é. Aí eu, não, tudo bem. Tá tudo jóia. Fico igual criança. Bicuda. É, é. O que que houve? Você não ia comer? Você não ia comer não? Não, não. Tem que mandar um cadinho cosmético de antigamente. Tô com outra fome. Tira o demônio. Sai o demônio. Cadê o masturbador? Sai o masturbador. A gente vai ter que fazer recebido. Mano, duvido. Três meses de recebidos de todos os restaurantes do Brasil. Três meses. E sem transar durante três meses. É o facinho. Desafio. Tranquilamente. Me deu, hein? Quem mais? Tranquilamente. Não, eu tenho que escolher, né? Você vai escolher os três restaurantes. Eu vou fazer... Eu tenho tranquilamente. Sem transar três meses. Não, o problema é se fala. Não pode transar e nem bater puheta. Aí é foda. Aí não dá. Não, é. Alguma coisa tem que liberar, né? É isso. Eu vou dizer mais. Ninguém vai fazer uma obra numa via sem nenhuma faixa. Deixa uma faixa e outra libera. Alguma tem que... Senão vai parar o fluxo, né? Podia comer sopa de feijão diretão. Só sopa de feijão. Só sopa de feijão. Não, ok? Sexo com certeza. Mas é porque você tá pensando com a cabeça de baixo. Você não tá raciocinando. Não, você não tá raciocinando. Você vai, em algum momento, você vai ter que comer alguma outra coisa. Eu não como, porra. Você não gosta de comida. Não. Não gosta de comida? Pra relacionar com sexo? Ah, sexo com certeza, irmão. Eu fico sem comer. É mentira. Não, eu não fico sem comer. Sem comer eu não fico. Eu fico. Se tiver uma comida, ok. Sem comer eu fico. Se eu for transar de barriga vazia, eu brocho. Eu também. Isso aí é barriga vazia. Mas se eu comer um arroz, feijão e fritas e bife, eu tô de boa. Por que você tá com o negócio de dar fritas na cabeça? Não, mas não tem frita. Para de falar frita. Não existe frita. É acompanhamento de 91 gruio. Você quer dois carbo? Pra que você quer dois carbo? Feijão, arroz e bife. É só isso. Ninguém falou em frita. Ninguém falou em frita aqui. Aí você vai tomar umas vitaminas lá pra... Nem houve a possibilidade de frita aqui. Nem temperou o arroz. Feijão, arroz e carne. É só isso. Cai a pressão. Se não comer bem antes de transar, cai a pressão. Não, eu brocho, eu brocho. Meu pau e meu estômago tem um combinado. Então, Afonso... Arroz, feijão e bife ou sexo? Comente a vida inteira. A vida inteira. É a vida inteira. A vida inteira. A vida inteira. Sexo ou comida? Sexo ou comida. Sexo ou comida. Coloca aí. Afonso, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Desculpa o atraso. Deixa o teu recados. Valeu. Tamo juntas. Quero voltar. Recadinho. Fazer mais. Porque isso aqui é o podcast mais rápido que eu já fui. Nós ficamos uma hora falando. Uma hora. Rapidinho. Uma hora e... Uma hora e... Uma hora e... Uma hora e... Diretamente nos estúdios Rec 709. Na tua cara. Respeita. Não, eu queria agradecer. E eu já tinha falado com o Guto que é legal demais essa ideia de nichar. Com o Guto? Pra mim. Não, o que eu fiz aqui, eu olhei. Olha pra mim com tesão. Olô. Mas a gente sabia que... Não adianta olhar pra você, você vai achar que não é pra você. Ai, cuzão. A gente comentou no São João, né? Eu já tinha comentado, comentei que eu gosto pra caralho da ideia e eu acho que tem que fazer mais. Grava... Vocês gravam quantos por dia? Só gravou comigo hoje? É, mas é porque o mês já tá gravado. Solta segunda, quarta, sexta, começa a soltar mais. Pra ganhar a coisa. Muito obrigado. Um brinde aí pra todo mundo que gosta de um bom... Arroz de sushi. É isso. Uma boa potaria. Um bom sushi. Aí não brinda, né? Porque não trabalha com sushi, não. Não trabalha não? Você não gosta de sushi? Macarronadinha. Macarronadinha. É, viu? Só de falar já brilhou. Vamos parar. Vamos parar. Vamos trocar. Você já pode correr. Corta, corta aí, meu amigo. Que isso aqui já é hipocrisia, a gente pegou no pulo. Queremos você no show com a gente também. É show. Estamos tentando marcar. Mas isso aqui de ficar falando um monte de putaria, isso aqui é... Você ganha o dinheiro pra isso, então é coisa boa. Vamos voltar. A gente volta aqui. Vamos fazer de novo. Alessandra Negrini e Afonso Padilha, hein? Nossa, um sonho. Um sonho. Mano, é só vim, Alessandra. Você não vai perder nada. Olha a gente aqui. Eu vou lhe buscar, eu vou lhe buscar. Eu vou lhe buscar onde você estiver. Nossa, agora ela vem. Agora ela vem. Estudos Rec 709, Lust of Law, Sex Shopping. Muito obrigado. Esse foi mais um Para Maiores Cast. Até quarta-feira que vem. Deixa o like, compartilha e é nóis.